Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus. E enquanto o foguete está indo para lá, acabou de chegar inclusive, acabou de chegar, está lá recolhendo material radioativo, já vamos começar a fazer os preparativos aqui. Quais seriam esses preparativos? Eu preciso construir aqui um sistema de... Quanto eu tenho de altura aqui para cima? Ah, tem bastante altura aqui. Aqui está tranquilo. Vou fazer lá no final, porque eu dou os tiros de lá para cá. Vou fazer aqui. Tiro esse último painel solar aqui, já que sobrou espaço aqui no final. Vou desmontar ele. Vamos começar a brincadeira por aqui. Eu não preciso utilizar os blocos no seu formato adiabático, porque aqui nós estamos falando de... Deixa eu fechar aqui mais ou menos... Aqui... E aqui. Estamos falando de vácuo. aqui, né? Certo? Então, se eu for dar o tiro na linha reta, esse material vai ter que sair em algum momento por aqui, ó. Assim. Certo? Então, ele vai sair por aqui, ó. O tiro. Então, esse bloco aqui não tem. Deixa eu já deixar marcada aqui qualquer altura. Então, a altura de trabalho vai ser essa aqui. Eu não vou ficar medindo exatamente não, tá? Eu só quero fazer um encaixe aqui para a saída do material. Vai ficar aqui. Aqui a gente já vai colocar o reator, que ele vai pingar mais ou menos aqui, né? Na verdade, pingar um para trás, porque eu dou um espaço ali para a gente poder pôr uma porta e poder trabalhar tranquilo. Vou botar a escotilha mecanizada. A escotilhinha mecanizada aqui. A gente deixa essa porta aberta sem problema. Essa escada continua subindo. E esse cabo aqui também continua subindo. Ele não vai trabalhar tanto assim. Duas turbinas vai dar conta. Puxa aqui, ó. Deixei até que um espacinho bom aqui, né? Para poder trabalhar com os trilhos e tal, né? Não está tão ruim assim, não. Vou fazer aqui as paredes de fundo. Espera aí. Morrendo de fome. Que borra. Pode ser a tangerina aqui. Assim. Fecha aqui. E aqui em cima nós vamos ter duas turbinas. Vamos tentar fazer o máximo possível aqui. Turbina aqui. Se eu fizesse com mais uma, eu colocava duas turbinas, né? Mais uma de tamanho. Ou eu posso pôr essa turbina aqui e essa aqui. Não tem um plástico. Tá, filha da mãe. Pera aí, deixa eu mandar o plástico para cá. Vamos lá. Nem em cima, né? Aqui é só plástico. Permitir o uso manual. Aí, beleza. E manda para queimagem. Perfeito. O material vai cair aqui. Está ligado? E já vai ficar disponível. Ok. Ele está mostrando para mim aqui alguns locais que eles não vão conseguir construir. É só eu abrir aqui. Abrir aqui. E abrir aqui que aí eles conseguem. Esse bloco aqui do meio tem que ser um bloco de malha, né? Claro. Está aqui. E aí a gente vai fazer eles correr para cá. Então, isso aqui, obrigatoriamente, vai ser assim. Opa. Já vamos fazer com o porto? Ela não vai riscar. Né? Porque... Vai saber. Aí vai uma porta aqui. Vai pingar aqui. E a pressurização vai ser aqui. É verdade. Bom, não tem problema. Eu faço aqui o negocinho ali. Faço a curvinha aqui. E aí este bloco, essa porta vem aqui. E aqui embaixo nós temos uma porta aqui. Aqui. E aqui. É isso, não é? Radiação. Aí vai ter um... Um defletor que vai vir para cá. Bom, aqui, nesse aqui, para facilitar, acho que eu vou usar saídas de gás, né? Vai ser muito mais fácil com saídas de gás aqui. Ó, já está voltando já. Beleza. Preciso de um pouco de liste radioativo, né? Mas tudo bem. Vamos dar continuidade aqui. Hum, acho que eu preciso fazer um para o lado, né? Eu preciso fazer um para o lado. Essa porta, na verdade, é aqui. Lembra o esqueminha de negócio vazar para cima? Então, eu tenho que evitar isso aqui fazendo mais um bloco para cá. E aí vai ficar preso aqui o gás. Então, essa porta é aqui. E essa porta aqui, sabe como é que isso aqui tudo é fechado? Tangerina. Isso aqui eu vou tirar, que depois eu vou colocar um bloquinho aqui, né? Na verdade, vai ficar preso aqui, não é não? É, vou viajar. É, vou tirar aqui, que aí eu consigo acessar aqui. Depois é só. Ó, faltou aqui. Falta eletricidade lá para dentro. Puxa aqui já. Puxa aqui. Já usa esse bloco aqui para eletricidade. Não, não vai adiantar, porque vai estar alto demais, né? Já conseguiram construir toda a parte de cima já, o que é muito bom. Fecha aqui. Fecha aqui. Aqui eu acho que é só tirar esse bloco aqui, ó. E colocar um... Esse aqui no local. Acho que não vaza, não. Já a gente vai saber. Peraí que não terminou aqui a construção, não. Aí, boa. Tá voltando, né, o foguete, né? Tá, tá voltando. Ah, vai ser até que rápido. Eu achei que ia demorar mais, pô. E aqui, assim. Aí, nós vamos trabalhar. Aliás, tem que esperar sair a primeira remessa de lixo radioativo. Agora vamos fazer a parte aqui da retirada do material. Vamos ver como é que ficou aqui. Certo. Acho que eu consigo usar essa parte aqui. Mas tá a temperatura dessa água aqui, 25 graus. Puxou todo o nióbio? Já puxou. Não tem nióbio aqui em cima disponível. A 65 graus. A turbina... Eu preciso do plástico, né? Não tá vindo, não chegou ainda o plástico. Não tava vindo mesmo, né? Não tava ligada o envio. Aí, agora vai chegar o plástico lá pra fazer as turbinas. Eu preciso resfriar as turbinas de baixo também, né? Tava até esquecendo. Vou resfriar essas daqui. Deixa eu fazer outro reservatório. Igual eu fiz no episódio passado. Acho que é mais rápido. Outro reservatório aqui. Aí, dá um clears aqui depois que eles construírem. Aí, dá um clears aqui. Tem que trocar esses canos aqui, né? Tem que ser cano radiador, que vai ficar um pouco de água no chão, sabe? Um pouco de água aqui. Pergunta. Aí, tu vai parar, tá? O sistema, né? Porque vai repor a água aqui. Assim que eu ligar aqui de novo, essa água aqui vai ser reposta. Eu poderia até deixar um pra cada, porque aí não me atrapalha, porque ele repõe. Toda vez que passar um bloco aqui, ele vai repor. Tá vendo? Olha lá, ele vai repor ali. Então, não vai me atrapalhar, não. Deixar aqui e entrar num bloquinho intercalando a temperatura das turbinas, tá? Não sei nem se precisar de jogar água aqui, né? Mas, com o desencargo de consciência, vamos fazer. Então, a retirada do material eu vou fazer aqui, ó. Nesse ponto. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Então, precisou... Isso aqui, o painel de condução, eu vou pôr aqui pra eu não precisar cortar o cano. E aí, eu conecto daqui aqui, daqui aqui, certo? Aqui dentro eu vou colocar... Deixa eu pensar... Isso aqui. Vai ficar virado pra cá. Chegou o plástico. Chegou? Não, chegou não. Certo. Agora aqui, a gente dá o clears. Aqui. E agora ele tá sendo resfriado. Quanto de água tem aqui? Chega de água, pode montar. Espero que o vapor espalhe o suficiente pra resfriar todas as turbinas. E a quantidade de água não fique inundada ali. Então, vamos saber agora. Volve pra cá. Jogar no meio, né? Aqui vai pegar urânio. Enriquecido. Liga isso aqui. Aqui. Esse aqui vai fazer a entrega do urânio enriquecido, que ele já vai pingar aqui. Já vai um trilho pra lá. Vai por aqui. Por aqui. Chegando aqui dentro, eu tenho que fazer a divisão. Então, eu vou fazer aqui já. Ele vem pra cá e ele cai aqui. Em cima de uma placa de pressão. Então, eu tenho uma saída de transporte aqui. Uma placa de pressão. Legal, eu não posso pôr a placa de pressão onde tem bloco de desmonto aqui. Vamos lá, vamos explodir essa garrafinha da água aqui pra parar essa baveira. Onde é que tá o foguete? Tá chegando a placa de pressão aqui. Certo? Essa placa de pressão... Ela fecha essa saídinha. E aqui nós vamos ter um limitador de pacote. Que vai tá virado pra cá. Esse limitador de pacote, ele mesmo vai... Montar os pacotes. E eu preciso aqui dentro de um sensor de temperatura. Que vai verificar a temperatura da sala. Pra desligar... Bom... O princípio... O princípio é isso. Precisa entrar aqui com energia e... Um alto coletor. Explodi a garrafa lá e nem vi o que aconteceu, né? Ok. Voou alguma coisa dentro dos canos? Não. Tá tudo funcionando. As turbinas voltaram a funcionar. Colou um pouquinho de nafta aqui no chão. Mas... No final das contas, as turbinas baixaram a temperatura. Que agora é uma questão de tempo, né? A água tá chegando aqui a 64 graus. Tá tendo aquela troquinha de temperatura. Mas no geral... Aí pronto. Quando tem de água no chão. Tem poucas gramas. Mas aí ele mais nafta aqui, né? Puxar a rede elétrica aqui dentro. Assim. Isso aqui eu tenho que tirar daqui. Bloquinho aqui em cima. E aí eu preciso resfriar... Essas turbinas aqui, né? Será que vale a pena colocar só o... O refriador aquático aqui só pra ele? Acho que vale. Tem bastante nióbio aqui. É mais fácil trazer pra cá a água do que... É, aqui nós estamos com um probleminha de temperatura, né? A água tá chegando a 93 graus aqui. Mas vamos deixar mais um tempinho. Porque tava a 600, né? Então tá bom. Ó, 109.8. Tá baixando, ó. Essas daqui já chegaram a 100. Essa aqui tá a 160. E subindo. Chegar o plástico, a gente faz uma maldade ali. Ó lá. Ó os tiros de plástico chegando. Ó, o foguete chegou lá. Vamos ver. Você já tá processando. Cadê? Ah, tem tirada do foguete. Aí fica difícil, né? Você não colocou pra tirar automático. Caiu lá. Ainda vem com um pouquinho de barrela junto. Quanto veio de... Opa! Uma tonelada. Tá bom, pô. Tá bom. Vamos acelerar esse processo aqui pra trazer pra cá manualmente. Olha lá. Já pegou, já. Pegou barrela. Maldito. Tá. Aqui tá pronta. Urano enriquecido. Vem pra cá. Tá, tá, tá. Vamos fazer aqui o resfriador aquático. Será que precisa? Será que eu não posso usar esse mesmo sistema que eu já tenho aqui? Acho que é até melhor, né? Vai dar conta? Porque a água tá subindo lá. Esse é o problema de usar água, né? Trouxesse o super resfriador pra cá. Também nem tenho tanto lá disponível não. Pra ficar distribuindo desse jeito. Preciso de ouro. Vamos encontrar o vulcão de ouro. Bom, começou a baixar a temperatura da água. Ela tá chegando lá embaixo a 73. É, não é tudo isso, não. Ela tá passando de aqui a 67. Tá entrando a 54 e saindo a 67. Ela passa por essas turbinas aqui a 68. É que tá intercalando aqui, né? E tá faltando energia às vezes. Às vezes que escurece, falta energia. Ó, as turbinas aqui já tão começando a pegar potência. Essa primeira aqui já tá a 95 graus. Bom, tava funcionando antes de dar o problema, né? Então vai ter que voltar a funcionar do mesmo jeito que tava antes. Se essas três aqui resfriaram, as outras tem que resfriar também. Mano, os tiros de plástico não tão indo pro asteroide que eu coloquei. Cês tão vendo isso? Ai, meu Deus do céu, mano. Acho que eu tinha que limpar. É, agora tá indo pra aqui a imagem. Pode ser pacote de 200 quilos. Por isso que eu não chego plástico nunca lá, pô. Tava indo pro planeta errado trazer essas návitas pra cá. Essa eu ponho aqui. E essa eu ponho aqui pra explorar ela aqui. Ó, tá baixando. A temperatura da turbina aqui já chegou a 89. Ela tava 95, então tá realmente baixando. Pô, a návitas espalhou bem aqui. É, eu só posso começar aqui quando eu iniciar a produção. Eu vou ter que ligar ele primeiro. Deixa eu colocar aqui pra não permitir o uso manual, né? Pra eles não trazerem pra cá o... Deixa eu ver se tá produzindo lá agora, meu. Tá produzindo. Tem quanto aqui dentro? Entrega de pouco em pouco, né? É que ele trouxe o urânio pra cá. É isso. Certinho. Aqui é só deixar rolar. A gente poderia já começar a mandar os tiros pra lá, né? Já que o plástico já foi o suficiente. Deixa eu ver quantos tiros tá indo pra lá de plástico agora. Deixa eu ver se tá certo. É, agora tá certo. Nossa, tá perdidinho esse... Aqui é o tanto de tiro de plástico. Cada um com 200 quilos. Então já tem mais de uma tonelada de plástico indo pra lá. Eu só preciso de 400 quilos, então já deu. Agora vamos mudar aqui... De plástico pra urânio enriquecido. Pra já ir mandando pra lá pra eu dar início ao processo. Tá aí chegando os primeiros tiros de plástico agora. Pra ele startar, ele já tem que tá com um pouco de água dentro. Se eu puxar uma ponte daqui, eu... Eu consigo repor a água depois aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra dar início e ele começar a se auto-refrigerar. Eu mandei trazer de 300 quilos, né? Pera aí, tem que mudar lá a quantidade. Já tem urânio enriquecido, pode mandar... Pode mandar de 10 em 10 agora. Rádio ao raio não é problema. Agora é um tiro de cada vez. Isso, já foi urânio enriquecido. Beleza. Rapidinho, né? Achei que ia demorar mais. Vamos lá. Essa ponte aqui... Ela vai levar essa água... Com cana de abate pra cá e pra cá. Pra repor ali o início. E eu tenho que resfriar essas turbinas. Ei, mano. Acho que vale a pena ver eu puxar esse mesmo sistema aqui pra resfriar. Ele não faz nada, os canos daqui até lá. Essa porta aqui eu tenho que trancar. E essa aqui também. E essa aqui também. E essa aqui também. E essa também. E essa também. Essa aqui tem que esperar um pouco, senão eles... Não conseguem passar pra lá. Cadê o de... Aqui, urânio enriquecido. 9 quilos, ó. Eu vou esvaziar ela aqui mesmo. Na mão. Bom, o certo... O certo aqui... Se eu der início, ele vai começar a esquentar. Uma água tá dentro. Vai virar vapor. E aí vai sair por aqui. Mas aí quando ele pingar... Já vai travar esse lado aqui. Eu poderia deixar ele funcionar a primeira vez. Dar uma fracionada já nele aqui. Ó, ele vai passar de... 100 em 100 gramas, né? 100 em 100 gramas. E esse aqui... É... Somente... Acima de 100 gramas pra pegar. Abaixo. Não. É abaixo. Aí quando ele ficar acima, ele desliga. Vamos trazer pra cá e ver o que acontece. Preciso dar o start ali. Ah, tá. É verdade. O... O... Acho que não tá funcionando. É que ficou com o close desse material ali. Vamos ver se o Mauro arrumou. Deixa eu ver. Ah... Ah, suplá. Beleza. Arrumou. Mudou. Antes se você tentasse passar o caneco dele aqui, não funcionava. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou... Puxar outra ponte aqui. Não vou colocar outro resfriador aquático ali. Mas na verdade eu vou sim. Hahaha. Aqui. Resfriador aquático de Nióbio. É... E aí ele vai ficar fechado aqui no sistema, né? Preciso levar a nafta lá pra cima. Então eu preciso de mais um papel de parede aqui. Um bloquinho aqui. Ah, legal. E aí o cano vai passar ali em cima radiador. Até aqui. Chegando aqui ele vai virar radiabático. E ele vai entrar... Hum... A placa de pressão tá bem onde... Saber. Cancela esse resfriador aquático. Vou fazer mais nafta aqui. Não vai precisar. Só eles... Fazer esse trampo aqui. Preciso que o reator funcione só uma... Só um pouquinho. Só a primeira ligada. Então vamos fazer isso na mão aqui, ó. Vou trazer esse urano enriquecido pra cá. Manualmente. Ah, eles não tão pulando aqui, né? Pode ter ouvido. Beleza. Urano enriquecido entrou no sistema. Eles não alcançam aqui? Que ótimo. Aqui eles alcançam, né? Já tá aqui dentro urano enriquecido. Só não foi... Eu coloquei tudo nesse aqui? Hum... É por isso. Não. Alô? Cadê meu urano enriquecido? Calma aí. Será que já tá lá? Não tá lá. Não tem como tá lá. 50 quilos de urano enriquecido. Já tá lá já. Ele já começou a funcionar. Agora a gente coloca... É... Que ele só liga acima de... Trouxe tonelada. Aí vai ficar fechadão aí. Tranquilo. Deixa ele produzir ali a primeira leva. Ó, ele tá consumindo, ó. Parou porque... Tá. Tem que voltar aqui de novo. Então... Inverte. Pronto. Ah, caiu ali a primeira leva. Beleza. Calma aí, gente. Que eu preciso colocar um... Um desses pacotes de lixo radioativo aqui, ó. E pra isso eu preciso levar um duplicante até aqui pra secar. Deixa o cara desligar aqui. Era pro reator de pesquisa estar a 45 graus? Tá certo isso? Parou? Beleza, parou. Agora eu venho aqui e seco. Caramba, ele conseguiu secar mais de... Tipo, 40 quilos? Sabia não? Beleza. Aí, move pra cá. 200 quilos. Perfeito. Esvaziei aqui. Ó, chegou alguma coisa na impressora. Vamos ver o que que é. Imprima, imprima. Imprima, imprima. Faz tempo que não rola um esplêndido, hein? Toma. Maneiro. Mais? Não, acabou. Esvaziou. Ótimo. Agora, fase 1 completa. Agora, fase 2. Ligar mais uma vez. Tem que deixar ele produzir mais um pouquinho e tampar esse lado aqui, tá? Eu tenho que ficar desligando, porque senão os duplicantes vêm aqui e tomam isso aqui, ó, de radiação. E aí eu vou preparar a área aqui da pressurização. Não foi o suficiente, mas um pouquinho. Aí, agora foi. Pingou. Então, tá travado. Vamos ver aqui quanto é que ficou. Já, já ele para. Deixa só ele consumir esse restante. Mano, tem uma coisa errada que o reator de pesquisa não tá aquecendo. Bom, ele tem que soltar o vapor, né? Na hora que ele solta o vapor, o vapor vai trocar a temperatura dele. Mas era pra ele tá aquecendo. Bem suspeito. Ó aqui, ó. A temperatura do vapor aqui, ó. Do lixo radioativo, na verdade. Agora, vamos preparar a área de... Deixa eu ver. Bom, aqui eu consigo entrar e estourar dois pacotinhos, né? Deixa eu fazer lá dentro um de... Nem vai precisar. Vai ser mais fácil do que eu pensei. Vamos fazer aqui um de hidrogênio. Que ele já fica na parte superior. Fazer uns 5kg, né? Só pra garantir. Não precisa, tá? Qualquer 100g já resolve, mas, né? Já diz o ditado, né? Seguro morreu de velho. Vem pra cá. É bom que eu tenha essa área de acesso aqui, ó. Que eu não tinha no outro quando eu fiz lá. Esse aqui foi um pouco mais planejado, né? Esse aqui. E a outra já tá aqui dentro, aqui, ó. Quanto de oxigênio tem aqui? Quase nada. 192kg. Vou ver. Pra cá. Aí vamos estourar agora de hidrogênio. Será que ela vai deletar esse... Bom, eu posso trancar essa porta aqui agora, né? Ó, hidrogênio. Trancou a porta e agora vamos estourar o de oxigênio. Esse mover para mudou completamente o jogo, né? Era uma ferramenta que estourou. Aí oxigênio e hidrogênio em cima. Certinho, ó. 5kg e 192kg. Nada foi perdido. Ahn... Bom, a pressurização tá pronta. Agora vamos fazer a parte da captação. Então, você aqui. Que tem que ser energizado. Assim. E aí aqui teremos um refletor aqui e um refletor aqui. E vamos resfriar essas turbinas antes que eu esqueça, né? Tem que pingar aqui dentro aqui a água. Deixa eu só trocar aqui, ó. Pugando aqui, adiabático. Não, aqui eu tenho que resfriar elas. Esse aqui eu tenho que colocar pra pingar lá dentro. Por aqui acho que é mais fácil. Trazer nafta pra cá. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Seca aqui. Por que elas tão funcionando se não tem vapor aí embaixo? Já vieram a 170 graus já. Tá maluco? Ah, elas aqueceram... Hum, é verdade. Aqui tem que ser adiabático. Olha, ainda bem que... E aí, Marcelo. Aqui tem que ser adiabático, Marcelo. Tá maluco? Passar a temperatura da turbina pro... Detalhes, detalhes. Isso aqui vai descer pra cá. E pode pingar aqui mesmo, né? Faz onde vai pingar isso aqui. Porque eu não vou conseguir construir aqui. Talvez se eu abrir só esse bloco eu consigo construir tudo aqui dentro. Porque eles conseguem construir na diagonal e na diagonal e pra frente. E aí puxar essa água pra resfriar. Vou fazer o seguinte. A ponte obrigatoriamente vai estar aqui. E aí, lá no final, vou ter que ter outra ponte pra retornar a água. Então, aqui é aqui. E aqui é o retorno. Aqui eu pulo. Aqui e aqui. Desce aqui. Se faltar, a gente... A gente completa. Um, dois, três, quatro. Até aqui eles conseguem construir. Até aqui. Vou trazer a nave que tá pra cá antes que eu esqueça, né? É só movimentar. Uma pra cá. Uma pra cá. Calma, cocada. Calma, cocada. O que eu fiz disso aqui, hein? Agora põe aí, mano. Vou tirar esse nióbido aqui. E o tiro vai pra cá. Alguma coisa vai desligar a captação desse cara aqui. A gente poderia até fazer, né? Pra toda vez que isso aqui enchesse, desligasse pra não ficar gastando eletricidade à toa. Fazer um armazenamento. O problema do armazenamento do rádio raio é que ele só atira pra um lado, né? Só atira pra cima, só. Aí zoa o barraco. Vai dar pra pôr aqui, ó. A gente faz o armazenamento. Essa porcaria ainda precisa de... De piso. Faz o armazenamento. Aí põe um cabo de automação. Com saída daqui. Pra cá. Vai ter que pôr uma porta não aqui, né? Porque ele vai mandar o sinal verde. Então. Desgruda aqui. E um sinalzinho de negação. Bonitinho. Aqui. Aí aqui eu preciso de outra automação, né? Esse. Tá vendo, ó. Não tem como escolher o lado dessa porcaria, mano. Por que os caras não colocam um negócio pra... Filha da mãe. Chegou outra coisa na impressora. Tô nervoso. Tô nervoso. Primeiro. Nossa. Que chique. Esse é legal. Esse eu não tinha visto ainda não. Acho que esse é dos novos, viu? Esse é da última atualização. Eu acho. É... Aí o tiro aqui. Poxa vida, hein? Pra esse tiro chegar aqui. Se eu colocar ele já... Eu teria que colocar ele já aqui, ó. Não é isso? Aí ele... Aqui, 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 aqui. Não. É aqui, ó. Ah... Joguinho do mal. É aqui, ó. Isso aqui não existe. É muito ruim, né, mano? Essas coisas. Eu acho que atrapalha demais a jogabilidade. Essas coisas. É muito ruim, muito ruim, muito ruim. Armazena... Aqui. E aí o tiro vai sair na diagonal pra lá. E aí o que vai fazer esse cara atirar pra cá? Uma porta não aqui também, né? Só automação inteligente. Né? Por que que já não faz o negócio com o sinal invertido já, mano? Ajuda nós. Nossa. Pronto. Enquanto estiver solicitando... Ele fica ligado pra enviar a rádio raio. Rádio raio vem pra cá. Tá certo aqui. Tá certo aqui. A direção está correta também. Tira em linha reta. Armazena aqui. E aí quando ele encher, ele ainda passa direto e deixa cair aqui o rádio raio. Tá bom? Opa. Deixa eu ajustar agora aqui... Essa água aqui, ó. Tem que cortar esse cordão umbilical aqui, ó. Isso, Marcelo. Muito bom. Tá errado, né? Claro que tá errado. Isso aqui tem que passar direto aqui e pingar. Hum... Não era pra ter feito isso. Ainda bem que vai fazer um vaporzinho aqui dentro, né? Deixa eu só desconectar aqui, ó. Que eu fiz caquinha. É que esse cano tem que passar direto aqui, ó. Ele tem que pingar aqui. Ainda bem que ele vai fazer um vaporzinho ali. Não vai ser tanto problema assim não. E esse aqui eu desconecto. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Não vai me zoar aqui não, né? Aí, fez vapor. Sem problema. Sem problema. Deixa eu fazer mais um pouquinho de rocha ígnea aqui. Pera aí que... É... Essa quantidade de água aí deve ser o suficiente, né? Porque vai voltar pela turbina. Então... Quanto tem aqui de água? 200 quilos. Deixa eu pingar mais um pouco. Não é pra tirar o excedente aqui do... Do encanamento aqui. Deixa eu ver. Já tirou. Caramba! O jogo tá mais rápido que eu. Lears aqui. E aqui. É isso, né? Fecha aqui. E a napta estoura. Vou esvaziar. Vou esvaziar. Se o reator explodir... Vai ser uma lambança só. Mas se ele não explodir... Bom... Podia colocar uma placa de poluição aqui atrás, né? Só pra conduzir rápido essa temperatura da água pra cá pra cima. Uma placa de poluição térmica de nióbio, claro, né? Eu acho que o vapor tá indo embora. Porque tá ficando pouco vapor. Eita, sufocando. Ô, Diogo. Desculpa, mano. Detalhe, 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 detalhe. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tá vazando por aqui, eu acho. Porque já era pra ter mais vapor aqui, né? É, vou ter que fechar aqui. Vai perder um bloquinho mesmo. Não tem jeito não. Desmonto aqui. Ficando no vácuo lá dentro o tempo inteiro. O resto tá certo. Bom, qualquer coisa, se a gente ver que deu ruim... Né? Eu abro um cano de emergência aqui pra... Vamos ver. Vamos ligar? Aqui. 0.1. Não, eu tenho que esperar lá em cima o bloco lá, que senão vai dar ruim. Faz o bloco lá pra mim. Ó, a temperatura da turbina já tá na temperatura aceitável já. Ela já funciona, já. Ok. Peraí, o que aconteceu aqui? Tem coisa aqui em cima já. Ah, tá desligada a entrega. É... Quanto eu ponho? 300, né? 300 graus, tá bom. Liga. Aê! E comece os tiros. Onde é que eu tava tirando aqui mesmo, nesse asteroide? Onde tava vindo os tiros que eu não lembro? Sei lá, mano. Era daqui, ó. Era daqui. Beleza. Vapor. Vamos ver quando ele soltar a primeira leva de vapor, o que vai acontecer. O correto é as turbinas já ativarem, né? Já saiu um tiro já, mano. Ô, louco. O negócio é bruto demais. Bora, meu filho. Cospa essa água aí. Temperatura da água lá dentro. Vamos ver. 300 e 400 graus. Soltou. Turbina funcionou. Liga. Ele repõe a água aqui de novo. Vamos ver se vai ser o suficiente, tá? Ele tá trocando temperatura com tudo. Deixa eu proibir os duplicantes de passarem aqui. Olha lá. Certinho, ó. Enquanto ele estiver na demanda... Não tem coisa errada nessa automação, não? Tá certo, né? Não, tá certo. É isso mesmo. Porque ele atira... Até que ele já tá captando aqui, ó. Já tá captando. Desligou tudo. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá. É porque ele tava captando do reator. Aconteceu alguma coisa lá que não tá chegando mais... Urânio. Aqui, ó. Descobrimos. Falha no sistema. Caiu uma chuva de meteoro aqui. Lascou tudo. Bom, mas é isso, né? Mantenha aqui dentro. Tem 30 quilos. Ainda tá produzindo. Deve estar, porque é meio demorado o processo. Não, já produziu tudo. Já foi, já. Já era. Acabou. Pode mudar aqui de novo pra sub-9. O urânio já tá tudo aqui dentro. Tem quanto de urânio? Parece que tem pouco, né? Tem 2 quilos aqui. Estranho. Bem estranho. Tá, já atirou pra cá de novo. Esse aqui ele tá captando 14 por ciclo. Que não é nada. As turbinas voltaram ao normal aqui, ó. Conforme o esperado. Conforme o combinado. Aqui agora é só enviar urânio enriquecido, tá? As duas turbinas aqui em cima estão de boa. Tá certinho aqui a saída. Resfriamento delas. Volta pra cá. O sistema vem pra cá certinho. Esse cano não faz mais nada mesmo. Esse cara aqui eu precisava resfriar ele, né? Esse abridor de pacotes. Mas é isso. Tá bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já tá resolvido. Já aqui, mano. Já era. É só chegar agora o urânio enriquecido e GG, né? Deixar ele acumular mais um pouco aqui. Que só tem 540. Acho que umas duas toneladas é o suficiente, né? Quanto ficou lá em Catingudo? Catingudo já resolveu já com quanto? Onde é que é mesmo? Aqui, ó. É isso mesmo. Duas toneladas. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.